Sua campanha, olha o lance Olha o ABC chegando, pode pintar o segundo gol Bola batida GOOOOOOOL Do ABC Chegou bem o time do ABC ali O Rafael Oliveira Chegou ali na saída do goleiro Juan Tocou a zaga do Sampaio Correa Reclamando do impedimento Ele vem de trás Tirou sutilmente do goleiro Juan Para marcar o segundo gol do ABC Para colocar o ABC no jogo de novo ABC diminui 2 Sampaio Correa 3